Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nochic e nesse vídeo eu estou trazendo uma máscara para dormir feita de barbante número 6, agulha número 4, para essa máscara você vai precisar de um pouco de cola de tecido, é importante que seja para tecido mesmo, qualquer marca, não tem preferência por marca, sempre gosto de falar isso porque me perguntam, e uma agulha compatível com o material que você for usar, você pode fazer ela com a linha, com a lã que você quiser que você tiver, é só você ajustar o tamanho e isso eu mostro como durante o vídeo, tá legal? Então é isso gente, vamos ver como é fácil fazer? Gente, eu já tenho um olho pronto dela aqui, para mostrar para vocês o seguinte, ela é feita em duas camadas, isso daqui você pode costurar o branco no roxo, no lilászinho, ou eu preferi colar, porque eu acho que fica, né, é mania minha de colar mesmo, gente, não tem problema nenhum se você preferir costurar, se você preferir costurar, é legal passar o ponto por trás, né, eu achei isso complicado para pôr aqui no canal, achei que o povo ia se enrolar. O que acontece, eu já quis trazer esse pedaço pronto, para mostrar para vocês, olha lá, já secou, é, não tem muito tempo, tem tipo uns 10 minutinhos no máximo, não marquei no relógio, que eu colei, já secou, não vou puxar, porque se não realmente 10 minutos aí é pouco tempo, porque tá frio, não tá frio, né, mas aqui tá mais fresquinho, então é melhor deixar descansar um pouquinho mais. Mas o que eu quero mostrar para vocês, olha lá, não fica duro gente, as pessoas ficam perguntando, eu vou mostrar para vocês, quando eu for colar o segundo lado, o que eu coloco de cola, é bem pouquinho, é só para fixar mesmo, não fica duro, não fica desconfortável, pelo contrário, eu acho que costurar, se a pessoa não tiver muita, muita prática na costura, vai ficar nozinho, e no olho, nozinho, não é legal, né, não vai ser confortável para dormir. Então, eu já trouxe essa metadinha pronta, para vocês verem que, olha lá, mesmo tendo pouco tempo, eu já tô fazendo assim, não tá soltando, é porque eu botei a cola bem mais para baixo mesmo, eu não botei na beirinha não, eu botei assim mesmo, então vamos ver como faz, gente. Eu começo com o laço mágico, que é aquele esquema que eu mostro sempre aqui no canal, que eu gosto de mostrar toda vez que eu vou usar, porque se você estiver chegando aqui agora e não souber como faz um laço mágico descomplicado e bem facinho, aí você vai estar aprendendo agora. Pega a linha assim, linha barbante, o que você for usar, só coloca a parte que você vai crochetar em cima do início do fio, só isso aqui que eu faço. É o laço mágico mais descomplicado que vocês vão ver, em qualquer lugar. Não sou só eu que faço, eu já vi outras pessoas fazendo, eu achei na época que eu tinha inventado, porque eu fiz isso um dia e deu certo, e já vi que outras pessoas tiveram a mesma ideia, que ideia é uma coisa que várias pessoas têm ao mesmo tempo, pode acontecer, então é assim, não é a ideia exclusivamente minha, mas é como eu faço. Então vamos lá gente, eu fiz o laço mágico, para de enrolar, laço mágico, coloco a linha para trás, barbante no caso que eu estou usando, dou a primeira laçada e começo a trabalhar normalmente. Esse é o meu laço mágico, nós vamos fazer nessa primeira carreira 16 pontos altos, contando dos três primeiras correntinhas, que equivalem ao primeiro ponto alto. O que acontece, agora eu me perdi aqui na minha falação, porque eu falo realmente muito, certo? E eu não lembro se eu falei no iniciozinho do vídeo, que essa mascarazinha é feita de duas cores, duas camadas para fazer a parte branca do olho da nossa corujinha, e as duas primeiras carreiras são iguais nas duas cores, entendeu? Eu faço as duas primeiras carreiras de branco, arremato, e aí eu faço na cor que você escolher, você faz uma carreira a mais, só isso, aí eu colei. O que acontece gente, você pode fazer a cor que você quiser, o branco do olho é legal que seja branco, mas a parte de fora, você pode fazer a cor que você quiser, ou material que você quiser. Eu não acho legal a linha muito, muito fina, porque vai ficar molengo, vai sair um pouco do propósito, da proposta do produto, da peça. Eu acho que assim, se for fazer uma charme, uma ânida vida, é legal fazer vários fios, mesmo que precise fazer mais carreiras, que as três carreiras que tem aqui na peça não sejam suficientes, porque essa vai ser a diferença que você vai fazer se você mudar o material. Aqui nós fizemos três carreiras da cor de fora e duas da de dentro. Se você quiser fazer com um material mais fino, se você achar que o barbante vai ficar desconfortável, se bem que esse barbante já é um barbante mais macio, por isso que eu escolhi ele, é do entre os que eu tenho aqui, se você quiser fazer um material mais fininho, para ficar mais maleável, é só fazer mais carreiras, e aí daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês como fazer essas mais carreiras se você usar outro material. Eu vou explicar mais para frente, para não confundir a galera que está fazendo aqui junto comigo e está usando o mesmo material que eu, né, barbante número 6. Então já fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, são dezesseis pontos altos, quatorze, quinze, dezesseis. Vocês tem que tomar cuidado com o laço mágico, o único cuidado para tomar é o seguinte, fazer o crochê o tempo inteiro por cima do fio, daquele fio que a gente cruzou por trás no início do laço mágico. Deixar esse fio para fora, para você poder fazer isso aqui, isso é o legal, né, do laço mágico. É essa mobilidade que é legal, que faz a gente optar por ele quase sempre. Só se você preferir, se você precisar mesmo, se a peça tiver alguma coisa mais abertinha mesmo, eu particularmente eu só faço correntinha no lugar do laço mágico, se realmente o trabalho precisar disso, o trabalho pedir isso. Então, aí eu fiz dezesseis pontos altos, contando com as três primeiras correntinhas, tirar daqui para não confundir. Aí eu pego a última correntinha, fecho um ponto baixíssimo e na carreira de cima eu faço as três correntinhas para subir e eu vou fazer dois pontos altos em cada ponto alto da carreira anterior, ou seja, vão resultar nessa carreira 32 pontos altos. Então, seus lindos, eu acabei o branquinho do olho, o segundo branquinho do olho, né, eu arrematei, eu fiz no lilás, que é a cor que eu estou usando, um círculo igual, né, o laço mágico, 16 pontos altos, o dobro, ou seja, 32, e aí fecha que nem eu fechei aquele lá, o branco, fecha com um ponto baixíssimo, e nessa carreira seguinte eu vou fazer três correntinhas que equivalem ao primeiro ponto alto e no segundo eu vou fazer dois. Então é isso que eu vou fazer a carreira inteira, alternando um ponto alto e no ponto seguinte, no ponto da base, né, seguinte eu faço dois pontos altos. E o que que acontece? Eu falei lá no início, né, que você pode usar outros materiais, inclusive mais finos, né, eu não acho que eu não acho legal muito mais fino, que vai ficar molengo demais, mas é questão de gosto, se você achar molengo demais ok, não tem problema nenhum, e a diferença com relação ao ajuste de tamanho, quase gaguejei aqui, na verdade gaguejei, né. Se você quiser fazer até maior do que esse que eu tô fazendo, como a gente aumenta crochê circular, né, nesse caso aqui de ponto alto. Cada carreira a mais que você fizer, você faz um ponto a mais separado, explicando melhor. A primeira carreira a gente fez um número x de pontos, no caso a gente fez dezesseis pontos. A segunda carreira a gente fez o dobro, ou seja, dois pontos altos em cada ponto da carreira anterior. Nessa terceira carreira a gente está fazendo um ponto alto e dois pontos altos no seguinte, a gente está alternando isso. Se eu fosse fazer uma quarta carreira, eu faria dois pontos altos separados, né, um ponto alto, outro ponto alto em outro ponto da base, e no seguinte, dois pontos altos juntos. Ou seja, cada carreira a mais que você fizer, você vai fazer múltiplo de um número a mais, aqui eu tô fazendo múltiplo de três, não é isso? Eu tô fazendo, tô repetindo sempre, um ponto alto mais dois pontos altos, um ponto alto mais dois pontos altos, isso é múltiplo de três. Se eu fosse fazer a carreira seguinte, eu faria múltiplo de quatro. Eu começaria com um ponto alto, fazia outro ponto alto sozinho, e no ponto seguinte da base, eu já faria dois pontos altos. Estão entendendo, gente? Se você for fazer, no caso, né, eu tô falando da quarta carreira, se você for fazer a quinta carreira, você faz múltiplo de cinco. É sempre assim, a cada carreira, tipo assim, essa é a terceira carreira, são múltiplos de três. Na quarta carreira, são múltiplos de quatro. Agora eu acho que essa explicação, acho que deu pra entender melhor, né? Se você for fazer a quinta carreira, tipo, se for fazer com a Anne, que é bem fininha, de repente você faz, ao invés de fazer uma bolacha só, você faz duas bolachas, pode ser, faz duas bolachas de Anne e junta, né? Se você for fazer da Anne, que aí realmente eu não tenho ideia de quantas carreiras precisaria, só fazendo pra saber, você vai fazendo a cada carreira, você faz múltiplos daquela carreira, essa carreira é múltiplo de três, é a terceira carreira, e assim vai. Deixa eu calar minha boca aqui, senão já começa a falar muito demais, e aí já começa realmente a ficar confuso. Então é isso, gente. Fazer múltiplos de três. Então, num ponto, a gente faz um ponto alto, no ponto seguinte, a gente faz dois pontos altos. E aí, repete, no seguinte, um ponto alto, e no outro, dois pontos altos, até acabar essa carreirinha. No caso, eu vou fazer só essas três mesmo, porque eu acho que já tá um tamanho legal, até porque é só pra tampar o olho mesmo, né? Essas máscaras de olho, elas têm vários tamanhos, eu já fiz umas até menores do que essa aqui, vai ficar. E tem umas que são maiores zonas, né? Que são tipo pra tampar até um pedaço da testa. Isso daí vai do gosto da pessoa, não tem regra, não, não tem proibição nenhuma, não. Vai do que te deixa confortável, ainda mais que uma parada pra dormir, né? Tem que ser um troço confortável. Então vamos lá, tô eu falando e fazendo, até chegar no finalzinho da carreira. E os barulhos que vocês estão ouvindo ao fundo, gente, é a obra eterna de cada dia que tem aqui nesse meu bairro. Que olha, eu tô pra ver um bairro que tem tanta obra, tem sempre uma obra. Acaba uma, começa a outra, pior é quando tem mais de uma e são todas próximas. Aí é pra se querer morrer, gente. Exagero, né? Mas enfim. Enquanto isso eu tô aproveitando, tô enrolando, falando pra caramba e tô acabando a carreira. Então é isso aqui, acabei a carreira, aí eu fecho lá com um ponto baixíssimo. Encerrei e pronto, estão nossas duas bolachas aqui. Pronto, então. A gente guarda essa linhazinha que sobra. Lembrando que depois eu vou colar, né? Então vai ficar um acabamento legal, um negocinho bacana. A gente guarda assim dentro do fiapo. Eu gosto de usar uma agulha mais fina, porque aí eu acho que arromba menos o ponto alto aqui. Isso daí é como eu falo, crochê muitas vezes é mais o que você se adapta, o que você gosta de fazer, como você gosta do acabamento do seu trabalho, do que regras a fazer, regras a cumprir, entendeu? Eu gosto muito mais de dar essa definição, porque eu vejo uma galera aí que acredita que são regras, que só pode fazer não, gente. Não tem um jeito de só poder fazer não. Então vamos lá. Para o pretinho do olho, lembrando que estou copiando, inspirando, não estou exatamente copiando, esse modelo que a Adriana Alves achou no Pinterest, eu achei legal e tal. Mas o que acontece, o do Pinterest tem pestaninhas nesse fechado de olho. Eu não acho legal, gente. Por que eu não acho legal? Porque tem só duas carreiras. Quando a gente faz pestaninha, para a gente prender, só se você usar muita cola, que já não é a minha praia, porque eu uso cola, mas eu uso pinguinhos. Porque assim, o que acontece, você faria essa parte do fio aqui e puxaria as pestaninhas. Mas para você fazer até o final do branco, fica feio. Eu tentei, quer dizer, para mim ficou feio, eu não achei legal. E para fazer pelo meio, fica regengélico, fica torto, fica coisado. Então eu preferi fazer assim, mais simples mesmo. E aí você, colega, faz. Se você achar que fica legal, achar um jeito de ficar legal, manda ver. Entendeu? Então eu fiz só esse simples, qualquer fiapinho, qualquer pedacinho de preto já está resolvendo. E aí eu fiz só assim, enfiei na metade, nas metades da primeira carreira. A gente dá aquele nozinho só para ficar certinho, para não ficar balançando. A gente vai cortando os fiapinhos. E agora a hora mágica, a hora da cola, que o povo tem tanto medo e que eu adoro cola. O que acontece? Eu gosto sempre de falar, pelo menos por enquanto, eu não tenho preferência de marca de cola. Já aconteceu de enquanto eu estar usando alguma marca, tipo a compactor, eu gostei muito uma época, fiquei assim, ah meu Deus, eu quero compactor, não quero mais usar outra cola. E quando ela acabou, eu fui comprar outra, não achei igual. E assim, depois eu fui ver, não achei, entendeu? Eu achei que era questão de consistência, eu achei que era legal, mas assim, tem uma que eu digo assim, ah não, essa realmente é a minha preferida, não. Eu compro, aqui tem. Então é assim, a gente aproveita que o biquinho é bem fininho da cola, e a gente passa assim, gente, um suspiro, tá dando pra vocês verem, vamos ver aqui ó, é um suspirinho, é só pra ter a cola e podem acreditar, isso aqui já prende, gente, você pode lavar, pode fazer o que você quiser, que já fica preso, é só isso aqui mesmo, entendeu? Não precisa mais que isso, não precisa aquelas paradas de chapuletar cola que nem a gente faz quando é tipo outro artesanato, né? Qualquer, tem umas colas que precisam mesmo muito, essa aqui não precisa. Essa no caso é cola pano, mas eu já usei cola tecido, cola pega mil e vai indo, eu já usei um monte e realmente não tem preferência não. Então vamos lá, aí você centraliza duas carreiras com duas carreiras, e foi gente, agora é só deixar secar, sem mistério, sem dificuldade, e fica seguro, fica tranquilo, não vai soltar. É só ficar fazendo isso daqui ou botar um pezinho ou nem, mas assim, dependendo do trabalho, ainda mais barbante, que é uma coisa mais dura, é legal você fazer uma pressãozinha, só por garantia, mas é necessário? Não sei, porque geralmente eu faço isso mesmo, eu nunca tentei não fazer, entendeu? Então eu não sei se não fizer isso, não cola, entendeu? Não sei se chega a esse ponto. Aqui a gente esconde o fiapinho, aqui a gente vai fazer um detalhezinho, e é isso, a gente espera só um pouquinho para não ficar manuseando o negócio que está com cola ainda muito, muito fresquinha, faz que nem o outro lado, eu dei 10 minutos e já ficou ok, então é só dar um tempinho assim que a gente já continua para terminar a nossa máscara. Bom, seus lindos, enquanto a gente está esperando a cola dar uma secadinha, vamos fazer o bico. para o bico eu escolhi essa cor de, sei lá, neutra, né? O que eu vou fazer? Faz aquele nosso laço mágico, 3 correntinhas, 1, 2, 3, 2 pontos altos, que no caso equivale a 3 pontos altos. A gente puxa aqui o laço mágico bem, 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 sem virar o trabalho e sem fazer correntinha, você começa a fazer pontos baixos, começa aqui no nosso último ponto alto, aí eu no caso aqui fiz a burrice de puxar muito o laço mágico, a gente dá um jeito assim, ó, você pega uma agulha mais fina, dá uma arregaçadinha aqui, pronto, foi, aí você pega lá no laço mágico e faz 3 pontos baixos para virar, né? 1, 2, 3, pronto, virei, aqui eu subo com 2, fiz 2 descendo, 2 subindo, aqui eu faço 2 da quina, 2 da quina, 2 da quina e 1 ponto alto, 1 ponto baixo, ih, tô louca, gente, 1 ponto baixíssimo, tô louca eu. Então é esse daqui, existem várias formas de fazer biquinho, né, de coruja e tal, uns mais triangulares, uns totalmente triangulares, uns mais ovais, uns mais elípticos, eu achei isso aqui legalzinho, hoje eu fiquei numa de fazer isso daqui. Então é isso, gente, nosso biquinho de coruja, aí corta aquizinho e corta o fiapo lá inicial, pronto, nosso biquinho de coruja. Agora, a gente, já secou, né, gente, já tá bom, pelo amor de Deus, já deve ter sei lá quanto tempo aqui. Eu nunca me fixei em rótulo, em nada, em quanto tempo uma cola de tecido dessa, cola de pano, de tecido, leva pra secar. Até porque sempre, né, eu já vou colando um lado enquanto eu tô fazendo o outro, então eu nunca tive problema com isso não, eu não sei falar pra vocês quanto tempo precisa pra já poder manusear, mas aqui no caso eu já deixei um tempinho legal. O que que acontece? Aí você vai escolher qual lado você quer juntar. Eu, no caso, vou colocar assim, né, pra botar o olhinho meio, né, dormindinho, meio assim, o olhinho fechadinho, pode ser assim. É, vamos fazer assim, pronto. O que que acontece? Você pega por trás, aqui não vai ter muito jeito, vai ser costurado porque colocar cola aqui já não é uma ideia que me agrada não, né, pra dormir, nariz e tal. Peraí, então, deixa eu tentar ver, pensar como eu vou fazer isso pra mostrar pra vocês. Eu enfiei a agulha no meio aqui da correntinha, vocês percebem aqui, ó. Vamos fazer de novo, pra não confundir. E aí eu vou deixar um fiapo, essa garganta não ficou boa ainda, mas já tá quase, gente, tá tudo bem. Então, deixei o fiapo, vou conferir certinho pra ficar, né, a parada legal. E aí eu pego lá do outro lado o ponto equivalente no sentido contrário. Esse eu entro, olha lá, entrei. Aí no seguinte eu faço que nem eu fiz aquele lá, eu saio. E aí eu vou costurando assim. Aí eu pego, eu peguei, saí desse ponto, eu pego o ponto seguinte e entro. Essa distânciazinha a gente tira depois, depois a gente acerta aqui. Primeiro vamos focar em costurar. Aí vai lá no outro, todo enrolado aqui, enrolou na agulha, enrolou no nariz. Nariz não, né, bico. Aí aqui você pega. É sempre assim. Um você entra, o outro você sai. Sempre no meio das correntinhas. Bom, nós fizemos até agora três pontos, não, que já errei. Quando vai, sempre entra e depois sai. Eu fico preocupada em mostrar pra vocês, nem sei se tá filmando legal e aí não tô vendo o que eu tô fazendo. Então a gente vai, enfia no meio, entrando, enfia no meio, saindo. Se você for costurar essa parte aqui, se bem que agora já era, né, quem ia costurar já costurou. Mas assim, isso é um jeito de costurar, entendeu? Você pega assim pelo meio, olha lá, saiu desse ponto, a gente pega no seguinte. E vai, epá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Esse é o cuidado que vocês têm que ter. Vocês têm que ver se tem o mesmo número de pontos dos dois lados. Explico melhor. Eu comecei desse lado, não foi? Tá o fiapo aqui, ó. Então, olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Deu lado de cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, a gente vira. E aí a gente começa a puxar tipo um cadarço, com calma para não ficar coisado. É assim mesmo. E a gente vai juntando. E aí os vizinhos resolvem passar falando alto. O povo muito... Aí o cachorro late. Enfim, gente, quem tá aqui acostumado já no canal, sabe que aqui no canal é assim. A gente tem que lidar com as barulheiras de obra, de cachorro, de vizinho feliz falando, ou às vezes nem tão feliz falando alto. Coisas da vida, né? Então, olha lá. Lá tá a nossa corujinha costuradinha. Você pode fazer mais pontos costurados? Você pode fazer mais pontos costurados. Eu acho necessário? Não tô achando não. Eu acho que assim já tá. Eu acho que se fizer mais... Sei lá, vamos ver. Um, dois... Não, não gostei não. Vai ser assim mesmo. Aí, como eu falo, é o gosto de cada um, né meu povo? Se você quiser fazer menos, você faz menos. Se você quiser fazer mais, você faz mais. O importante é quem está fazendo e quem for usar, gostar. E aí o que acontece? A gente vai ter que esconder esse fiapo aqui, porque não é legal ter fiapos, né? E aí eu desenfiei a agulha e eu não achei a agulha que eu uso pra esse fio. E aí eu peguei essa aqui mesmo, fiz besteira, né? Devia ter procurado. Então, gente, esconder fio é aquilo que quem não sabe... Eu vou dar dica aqui rapidinho, mas eu posso até fazer um vídeo sobre isso. É só você ir cruzando. Não tem regra, não tem mistério, não tem um enfie agulha aqui, entendeu? É só você ir cruzando nos pontos. Porque aqui também é só pra esconder, não é pra fazer grandes... Pronto. Aqui no vídeo não parece tanto, olhando tá bem mais escondidinho. E do outro lado a gente faz a mesma coisa. Aqui eu já corto porque eu sou dessas, né? Eu já tinha dado a escondidinha e eu corto. O nosso narizinho já tá pronto. Agora eu não lembro qual dos dois que eu fiz. Esse daqui foi o que eu terminei melhorzinho. Esse narizinho você pode colar, você pode costurar. Eu, como ele não vai ter contato com a pele, como vai ficar aqui em cima só um detalhezinho, eu vou preferir colar, porque eu adoro colar. Eu acho que cola foi uma invenção que tá, pra mim, sem exagero, no mesmo nível da roda. Olha como eu sou exagerada. Eu sou muito exagerada, pessoas. Muito exagerada. Então, aí já temos o nosso narizinho. O que que acontece? Eu não tenho, eu catei aqui em casa, eu não tenho um elástico legal, bonitinho, pra fazer uma coisa legalzinha e tal. Não tenho. Então, o que que acontece? Nesse elástico, se você tiver um elástico legal, já show de bola, já fica bonitinho e já é, né? Mas você pode usar lastex, você pode usar um elástico não legal e, de repente, fazer um crochêzinho em volta dele. Vai dar um trabalho lascado, fazer crochê em volta de um elástico, né? Eu acho até que com barbante não é legal, eu acho legal com uma linha mais fina. Mas você pode fazer até com fita, pra amarrar, vai do gosto da pessoa, né, gente? Gente, como eu falei, eu não tinha, não tenho um elástico legalzinho, bonitinho. Então, o que que eu fiz? Eu peguei lastex mesmo, peguei o branco, né, o barbante branco, porque ia disfarçar e, ó lá, consegui um elástico. Então, eu fiz a correntinha junto com lastex, né, crochetei junto. Só isso, ó lá, tá no meio, tá crochetado junto, ó lá, o ponto. Tão vendo? Então, crochetei junto. Aí agora, mostrando pra vocês como ficou a parte de trás, ó lá, o acabamentinho, a costurinha e a frente. Já fiz esse lado aqui. No Pinterest, como eu tô falando, né, que foi copiado de lá, tem um pompomzinho aqui de acabamento. O que que eu achei? Eu achei que fazer um pompom aqui no canal ia ter muita gente se enrolando muito, muito, muito. Então, eu preferi fazer só esse detalhezinho aqui assim mesmo, que é bem mais fácil. Então, vamos lá, pessoas falando alto, aí depois eu pego o lastex e vejo certinho onde ficou o outro lado, acho que tá certo, não, acho melhor um pouquinho, um pontinho mais pra cima. Não, eu acho que é esse mesmo, né, gente? Enfim, aí eu puxo... Peraí, gente, o pessoal falando muito. Então, povo, eu prendi aqui na lateral com um ponto baixo mesmo simples, não fiz nenhum grande... Nada que precisasse, entendeu? Nenhuma grande dificuldade, não. Então, vamos lá, como a gente faz esse pompomzinho a mega improvisado que não é um pompomzinho, é só um frufruzinho. Gente, eu fiz o mais básico mesmo, colocar assim nos dedos, eu fiz duas voltas só com o branco e com o lilás e eu fiz uma volta só com a cor que eu botei no bico. Então, né, três voltas, aí eu corto aqui. Gente, mais fácil do que isso, é difícil, né? Mais fácil do que isso é difícil, foi ótima essa frase. Enfim, aí eu arrumo um fiapo aqui, amarro pra ficar certinho, só pra facilitar pra eu trabalhar, só um nozinho e pá, foi. Deixo isso daqui mesmo, depois eu acerto, né, acatar o nozinho aqui, tá firme. Aí eu pego lá minha corujinha, no mesmo buraco que eu botei a alcinha, eu pego o outro extremo, o do meu frufruzinho, e puxo. Isso daqui é um método que se usa pra fazer aqueles tapetes de talagarça, né, ou então um amarradinho que andaram fazendo, andaram falando muito uma época, nem sei se ainda tava fazendo amarradinho, que falavam muito uma época, né, aí puxa bastante aqui e foi. Só isso aqui, seus lindos. Aí já veio o Lostex errado, a gente deixa e depois a gente arremata direitinho. Pronto. Aí você puxa todos os seus fiozinhos pra ficar legal. Tem um branco que tá coisado, a gente cata qual é o branco. Pronto, achamos. Vamos pro outro lado. Pronto. Aí o cor de pele, cor de sei lá o que, tá coisado também. E a gente vai acertando. Esse Lostex aqui a gente pode cortar porque eu já arrematei lá atrás. Aí aqui a gente corta direitinho, puxa, 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 corta direitinho, depois confere se ficou com o mesmo tamanho lá do outro lado. Pela besteira que eu fiz aqui agora, não deve ter ficado. Pronto. Dei uma matada aqui forte, né gente? Pelo amor de Deus. Então. Até ficou. Pera aí, vamos conferir. É, até ficou o mesmo tamanho sim. Até ficou a mesma média. Vamos dar uma acertadinha mínima. Não ficou nada. Oh meu Deus. Tipo um centímetro de diferença, não. Gente, é isso. Está pronta a nossa corujinha. Eu peço desculpas porque isso é muito legal pra uma lembrancinha de dia das mães, né? E eu tô fazendo em cima da hora. Mas também gente, isso daqui é tão fácil de fazer. Tão rápido. Mesmo pra quem é iniciante, é fácil, vai. Não é uma peça difícil. Não dá pra dizer que é. Então. Vamos se animar aí. Bora se animar e bora fazer. Ou pra mamãe, ou pra lembrança de alguma mamãe de alguém. Ou pra você mesma, ou você mesmo. Isso é muito rápido de fazer, gente. Acho que o que demora mais, às vezes tem umas peças que eu falo isso, que o que demora mais pra fazer é esperar as colas secarem. Né? Então. A nossa corujinha fofinha, lindinha, bonitinha. Espero que vocês tenham gostado, gente. Qualquer dúvida que eles queima, pergunte aqui nos comentários ou então me procura no Facebook que a gente desenrola, tá legal? Beijo e até o próximo vídeo.